Dois gols na carreira contra a Ponte Preta Em 99, 2006, ele tem a chance do terceiro gol, primeiro do São Paulo no jogo com 21 minutos Rogério Sene, autorizado ele contra Edson Bastos, partiu pra bola, bateu Gol do São Paulo É dele, é de Rogério Sene O maior goleiro, artilheiro da história do futebol Foi com tranquilidade, a velha categoria de sempre, bateu no cantinho Toque, mas a bola Aí vem o São Paulo, Jadson, Ademilson, Lucas Gol do São Paulo É dele, é de Lucas 26 minutos, primeiro tempo, São Paulo 2, 0 para a Ponte Preta Com ele em campo, São Paulo tem 71% de aproveitamento E o Lucas faz a diferença Recebeu o Osvaldo, vai tentar romper na velocidade Que jogada espetacular do Osvaldo, pintou um golaço É pra jogar a camisa pra longe É pra sair lá pros braços da galera Que gol fantástico do Osvaldo 42 minutos, 42 minutos do segundo tempo Olha só Uma jogada espetacular Passou entre 3 jogadores da Ponte Preta E disparou uma bomba no ângulo Osvaldo 3 para o São Paulo, 0 para a Ponte Preta Que gol fantástico